O décimo arcebispo da Arquidiocese de Belém é Dom Alberto Taveira Corrêa. Dom Alberto nasceu em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, no ano de 1950. Em 1961, portanto com apenas 11 anos de idade, ele começava o Seminário Menor, no curso médio, em Belo Horizonte. E era o Seminário Coração Eucarístico de Jesus. Estudou o curso Seminário Menor e Filosofia e Teologia, o Seminário Maior, ele fez neste Seminário, na PUC, que já era a Pontifícia, a Universidade Católica de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, e ali fez o curso de Filosofia e Teologia. Ali, em Belo Horizonte, foi ordenado padre. Ordenado sacerdote em 1973, no dia 15 de agosto, ordenado pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom João Rezende Costa, que mais tarde vai ordená-lo bispo, quando foi nomeado bispo auxiliar de Brasília, ordenado também por Dom João Rezende Costa. Aliás, uma coisa que Dom Alberto gosta de lembrar, e é interessante, Dom João Rezende Costa, o crismou, ordenou padre, ordenou bispo. Dom Alberto, ali em Belo Horizonte, exerceu várias missões, vários ministérios. Primeiro, ele foi pároco, e pároco de alguma paróquia de Belo Horizonte. Depois, foi reitor do seminário, onde ele havia estudado. Seminário Coração Eucarístico de Jesus. Reitor do seminário, ele, mais tarde, foi nomeado ainda, para a paróquia de Bom Fim, e ali exerceu a missão de pároco em Bom Fim. Quando ali estava trabalhando, veio para ele o chamado de Deus, o chamado do Santo Padre, o Papa, para a missão de bispo. E foi, então, nomeado Bispo Auxiliar de Brasília, nossa capital federal. Ficou Bispo Auxiliar do Cardeal Falcão, trabalhando um certo tempo, porque apenas, se não me engano, uns seis anos depois de Auxiliar de Brasília, recebeu, então, uma missão maior, porque estava sendo criada a Arquidiocese de Palmas. E começando a Arquidiocese de Palmas, novo estado de Tocantins, e ele foi transferido para ser o primeiro arcibispo desta nova Arquidiocese de Palmas. E, assim, ele foi bispo e arcibispo logo depois. Entre outras atividades, como Bispo Auxiliar em Brasília, ele acompanhou, em nome da Arquidiocese de Brasília, o Grupo Parlamentar Católico do Congresso Nacional. Uma grande organização, um projeto, um trabalho de que eu vi falar e de que participavam muitos deputados e senadores católicos que se reuniam. E, então, estava presente, em nome da Arquidiocese, Dom Alberto Taveira. Ele foi, então, para Palmas, depois, e ali trabalhou vários anos, mas apenas aqueles anos que ele esteve, vários anos, quero dizer, uns sete anos no máximo, e quando foi transferido, veio transferido para Belém do Pará, onde veio a ser o décimo arcibispo desta Arquidiocese. Temos muito a falar de Dom Alberto nesses poucos anos que aqui já está. Ele veio em 1910, tomou posse em 25 de março de 1910, e aqui está realizando um belo e importante trabalho nesta Arquidiocese. Na próxima transmissão, terei a oportunidade de referir o trabalho que vem sendo realizado por Dom Alberto.